Eu sou a boca que cê quer beijar Eu sou o sexo que cê quer fazer Eu sou o abraço que cê quer morar E o futuro que cê quer viver Eu sou a boca que cê quer beijar Eu sou o sexo que cê quer fazer Eu sou o abraço que cê quer morar E o futuro que cê quer viver Se o seu passado falasse, era isso que ele ia dizer Coisa boa! Band Mulher começando nesta sexta-feira, 21 de abril, feriado, dia de Tiradentes, ele que foi um dos importantes nomes da Inconfidência Mineira. E o programa de hoje está cheio de coisa boa, viu? Para você acompanhar, você que me assiste aqui de Salvador, do interior do estado e ainda de Aracaju, Sergipe, vamos juntos até as duas da tarde. E entre os nossos destaques tem um papo sobre chat GPT. Você já ouviu falar? Olha, se ainda não, se prepare, porque você vai se surpreender com o nível de tecnologia que estamos chegando. Hoje também tem um papo sobre signos e a pergunta é a seguinte, como cada signo se comporta quando se relaciona? Você sabe? E tem mais as dicas de Edu Alves na nossa agenda cultural, além da boa música de Daniel Vieira, que já abriu, cantando música nova, inclusive, para a gente. Tudo bem? Dança, seja bem-vindo. Obrigado, prazer imenso estar aqui com você sempre. Apresenta o parceiro aí para a gente. Você que é Luizinho Vaqueiro, nosso cantor e sanfoneiro também. Sejam bem-vindos. Estava com saudade de você aqui do Bande Mulher. Estava com saudade, saudade. Depois da pandemia a gente ficou um tempo, né, assim, meio quietinho, mas agora estamos de volta com o trabalho, com música nova, música linda, estou apaixonada por essa música. Conta pra gente aí essa história. Essa música é uma composição de cinco compositores, na verdade, de Goiânia, né? Sim. São os caras que, os caras de uma menina também, uma lecinha. Tinha que ter uma mulher fazendo essa música também para fazer essa sacada. A música conta a história, se seu passado falasse, o que ele ia dizer? Sim. E aí fala de um cara que está com saudade, que quer reconquistar. É muito bacana a música, se você não ouviu ainda, vai ouvir aqui e também pode entrar nas plataformas digitais e conferir, se seu passado falasse. Então já está nas plataformas e tem clipe também. Então no YouTube tem um clipezinho, é. Olha como ele está bonito, minha gente. Arrumado, bonito. Está todo ali, ó, cantando, sofrendo. Tem que ter uma dose de sofrimento, né? A música, a música leva a gente para lugares incríveis, né? Sim. Então as pessoas que, geralmente, geralmente as pessoas que estão apaixonadas, que estão passando por um momento de desilusão amorosa. Essas pessoas buscam em músicas sentir momentos, lembrar de momentos. As pessoas que estão amando também, né? Claro. Então a música a gente consegue levar as pessoas para mundos incríveis e eu sou um felizardo em poder levar alegria. Com certeza. Para as pessoas que estão sofrendo e para as que não estão também. É isso aí. Não, é uma delícia. A música é uma bela companhia, né? No dia, quando você está sozinho, você bota aquele som que você gosta. Verdade. No carro, está dirigindo no carro. Nossa, bota o som bem alto. Vai lavar prato, bota o som alto. Exatamente. Vai limpar a casa, bota o som. É. Faz parte da nossa vida, né amor? Graças a Deus, ainda bem. Muito bom, ó. Daqui a pouquinho a gente vai falar de agenda de shows, que já está bombando. Hoje, inclusive, você está no interior do estado. Saindo aqui, ele vai correndo. Correndo para Itajimirim. É o Itajimirim. Estamos chegando, hein? E tem também festa no próximo final de semana e já tem uma agenda aí bombando para o São João. Sim, é sublime, vai ser incrível. Vem o São João aí, vem festa de vaqueiro de milagres também. Maior festa de vaqueiro do país, né? Em milagres aqui na Bahia também. Está muito feliz. Maravilha. Graças a Deus, voltamos com todo o vapor. Fica com a gente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, inclusive, Dan. Você tem dor de coluna? Dor nas costas? Então, eu tinha muito, depois que eu comecei a fazer uma reabilitação, uma reeducação, né, de postura. De postura. Eu pratico jiu-jitsu, mas também faço muay thai e faço a preparação física, que ajuda a preparação física. Ah, pra Daniel Vieira, rapaz, jiu-jitsu, muay thai, preparação física. Quase um lutador de MMA. Mas dor nas costas em algum momento sempre pega, né? Eu tinha muito, principalmente quando eu tinha um abdômen falido, pode-se dizer assim. Sim, o abdômen falido é maravilhoso, gente. Muito bom. E a gente vai saber por que o abdômen tem a ver com a coluna, porque tem tudo a ver. Tudo a ver. Agora, se liga, minha gente, porque dados da Organização Mundial de Saúde alertam que pelo menos 80% das pessoas vão sofrer com dor nas costas em algum momento da vida. O incômodo já é o segundo maior motivo de afastamento no trabalho e tem atingido cada vez mais pessoas mais jovens. Aqui no estúdio a gente tá com a fisioterapeuta Thaís Mato Grosso, que vai falar pra gente sobre isso. Tudo bem, Thaís? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Thaís. Muito obrigada. Agradeço o convite de estar aqui pra esclarecer sobre a sua temida dona coluna. A dor nas costas. E aí eu fico pensando, em algum momento a gente vai sentir... Não, a gente já sentiu. Porque dor nas costas é uma coisa muito comum. Quem nunca sentiu uma dor nas costas, né, Thaís? Por que a coluna é tão fácil de sentir dor? É porque é estrutural mesmo, né, no nosso corpo. Então, nossa coluna é um conjunto de vértebras, né, ela é composta por segmentos. Sim. Região cervical, torácica, lombar, o sacro e o cóccix. É um conjunto de segmentos. Só que algumas regiões dessa é que sofre mais. Coluna cervical, a torácica e a lombar. Elas são mais afetadas. Porque o dia a dia da gente, essa rotina estressante, uma postura que você passa prolongada durante o trabalho, o sedentarismo, demandas, excessos mentais, tudo isso vai sobrecarregar a coluna. O estresse, então, por exemplo, afeta a coluna. Sim. Por quê? Porque nesse dia a dia, o medo, o caos, nesse mundo caótico aí que a gente vive, a gente vai tensionar essa musculatura do corpo, vai gerar tensão nesses tecidos do corpo. E isso também gera dor. Mas não significa que essas tensões, ela tá provocando a lesão. Tá influenciando, né, tá ajudando pra que a dor continue, né? Porque a dor continue, mas também se você não tomar algumas atitudes. Que é o que a gente fala assim, como o Daniel falou, ele faz o que pra cuidar da coluna? Atividade física. E é isso que é muito importante. Porque fortalece o abdômen, ele brincou do abdômen falido. O abdômen contraído, forte, ele ajuda a postura da coluna, né? Além de fortalecer a musculatura, seja o abdômen, seja a região posterior também, o corpo como um todo, ele vai trabalhar as mobilidades dessas articulações. O movimento, às vezes aquele movimento que você vai fazer de forma brusca, de curvar pra frente e não ter dor, o exercício vai ajudar. Sim. Então assim, a gente precisa fazer atividade física pra que também ajude na melhora, na busca da saúde física e mental. Porque se vai melhorar o físico, o estresse também. Melhora também a saúde mental, com certeza. E a gente fica sempre assim, ai não, tô com dor da coluna, então vou tomar um remédio. Pense direto no remédio, na verdade não tá tratando o problema, tá tratando o sintoma. O remédio não vai resolver a sua dor de coluna pra sempre, né? Claro, por favor, Dan. Mas eu tinha uma dor de lombar, né? Uma dor na lombar. Sim, que é essa região mais aqui, essa região da cintura. Eu tinha relacionado muito também a postura, a posição de dormir, né? Sim. Quando eu dormia muito de barriga para baixo, né? Eu sentia dor na lombar. E aí eu fui me reeducando e dormindo de lado, com o travesseiro na posição correta, fui estudar sobre isso, fui orientado sobre isso. Sim. E melhorou 90% em relação a dormir, acordar com a lombar doendo, né? Bom, tem isso, né? A forma que dorme. Por exemplo, eu mesmo dormo toda a torta. Então, o travesseiro no meio se influencia? Não. Nada a ver. Não é o consenso. Mas, tipo, se você achou mais confortável essa posição de dormir, pode continuar assim. Porque se antes você dormia de barriga para baixo todo e acordava com dor, pode mudar. O que é que hoje se fala? Não é um consenso. Mas hoje, quem mais estuda sobre postura, essa posição de sentar ou de dormir, não acontece que você... Só se você ficar muito tempo na mesma posição por um tempo prolongado, que você pode sentir dor. Mas na maneira de dormir, você não passa o tempo todo dormindo congelado lá. Você muda de posição. Movimenta. Então, o movimento, ele é mais importante para isso. E é o que ele estava falando, assim. Se você se sentir confortável e dormir com o travesseiro, entre as pernas, com o travesseiro, continue assim. Se você dorme toda a torta e no outro dia você acorda, ok? Tudo bem. Tudo bem também. Cada um tem um jeito de dormir diferente. Isso. Ó, a gente está falando aqui sobre dor na coluna, né? Esse dado aí, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, chamou a atenção. 80% das pessoas vão sentir dor nas costas em algum momento da vida. E cada vez mais pessoas jovens estão começando a sentir as dores. Isso é por causa de quê também, gente? O uso do celular, né? Eu mesma estava aqui com a dor na coluna e eu falando aqui para a Joy, que trabalha comigo. Joy, estou com muita dor aqui. Alguma coisa está acontecendo. E ela falou, não é o celular? Que eu estou toda hora olhando para baixo e aí esticando essa coluna demais aqui. O celular também influencia muito. Mas não tem como deixar de usar o celular, né? A gente não tem como... Para quem passa o dia todo sentado, por exemplo, trabalhando na frente do computador, não tem como mudar. Então, a gente vai pedir para a Thaís dar alguns exemplos de exercícios que podem ser feitos. Anuska, traz aqui essa cadeira para a gente. Obrigada, Anuska. Para a gente dar um exemplo, por exemplo, para quem passa o dia todo sentado, trabalhando sentado, no escritório, seja em casa, no home office ou no trabalho mesmo. E aí? Então, a postura sentada também não é um consenso, como a postura de dormir, que tem aquela postura rígida de você ficar sentado o tempo todo. Ah, vou colocar um apoio na lombar. Então, a mudança também... A gente senta assim, né? Mas então, a mudança, mesmo que de forma sentada, você pode variar essa movimentação da coluna. Você pode ficar retinha, bonitinha lá, com aquela cadeira ergonômica, com a mesa também. Mas também você, de vez em quando, pode relaxar. Que é isso que vai fazer com que a sua coluna não sofra tanto de dores. Eu mesmo tenho essa mania, ou então de botar um... Aqui, não no trabalho, né gente? Mas em casa. Então, é a variação da posição. Botar um pé na cadeira. Mas é a variação da posição que vai fazer com que você não sinta dor. Certo. Você não pode ficar... Imagine você ficar duas, três horas sentado, porque tá lá retinha. A coluna também vai cansar. Então, você precisa relaxar essa musculatura. Então, na verdade, a dica é mudar de posição. Mudar de posição. Ficar aqui um pouquinho mais pra baixo, aí daqui a pouco mais pra cima. O que é que eu falo até com os pacientes? Às vezes, eles levam a garrafinha de água, deixam lá no ambiente de atrapalho. Eu falei, não, não leve a garrafinha de água, levante pra pegar a sua água. Vá beber a sua água, vá no banheiro. Faça o banheiro. Estica esse corpo. Aquele tempo prolongado na mesma posição é o que vai gerar dor. De quanto em quanto tempo, então, você indica um alongamento, uma levantada pra se espreguiçar? De um em uma hora você pode mudar. Porque é isso que às vezes, essa posição por um tempo prolongado. Vamos dizer, se a gente fizer esse teste aqui, se você soltar rapidamente, não vai gerar lesão. Mas se você ficar uma hora, duas horas nessa mesma posição, vai gerar um estiramento. E isso aqui vai gerar a lesão. Que é o que acontece com as hérnias de disco, com aquela dor ciática que a maioria das pessoas sentem na perna. Que desce pra perna, né? Que sai da coluna e desce pra perna. Que aí já pode aparecer as lesões de fato. Que é uma hérnia de disco mesmo, protusão discal. E essas lesões, sim, precisam de tratamentos específicos, de uma avaliação mais específica, com fisioterapeuta ou com um médico. Certo. Thaís, o que você pode demonstrar mais de exercício pra gente, que ajudem a coluna? É. Na cervical, eu vou demonstrar aqui pra você fazer, tá, Pamela? Tá. A gente faz um trabalho de retração cervical. Eu coloco o dedinho aqui, mas não é pra fazer força, mas um movimento pra frente e pra trás. Isso me foi indicado por conta dessa dor que eu tava sentindo de ficar muito no celular. E isso ajuda também a trabalhar essa musculatura devagarzinho. A cabecinha de tartaruga, né? A cabecinha de tartaruga, é. Eu já ia trazer a referência do Fat Family. E também. Era pro lado, né? Era pro ladinho, né? É o movimento. Lógico, se você tiver aquele dia que tá mais tenso, essa região mais dura, cheia de ponta gatilha, você pode fazer uma ducha de água quente, uma bocinha de água quente. Vai ajudar a relaxar essa musculatura também. Nessa mesma posição de sentada, você pode cruzar a perna em quatro, assim, ó. Sim, sim. Isso. Geralmente, algumas pessoas têm uma dozinha... Já sinto aqui a minha posterior. Algumas pessoas têm uma dozinha aqui nessa região do glúteo, que é um músculo chamado piriforme, que também contrai, gerando uma dor nociático. Todos os movimentos que eu vou fazer aqui é em repetição. Nada parado. Nada de fazer alongamento, tá? Então, você vai inclinar o tronco pra frente, como se fosse abraçar. Ai, Thaís! Estica um pouco aqui, Thaís. Então, você vai fazer esse movimento pra frente e pra trás. Vai fazer também 15 repetições, umas três séries de 15 em cada perna. Entendi. Tá? Aqui, ó. Vou baixar... Imagina você no trabalho fazendo isso. 15 vezes, vou baixar. Tá, meu Deus, o que é que é? Tô prevenindo de dores na coluna. Você vai lá na sua pausa lá da água, aproveita, bebe uma aguinha ali e faz o movimento. Eu tô imaginando um safoneiro que fica com 15 quilos de safona fazendo show, carnaval, nove horas de show no trio. A coluna... Mas ele tem que aprender com você, Daniel. Tem que fazer atividade física. Fazer fortalecimento, né? Isso. Porque eu tinha dor na coluna também, porque eu tinha uma barriga aqui fazendo peso, né? Pra fora, né? Ele tem uma safona de 15 quilos aqui, né? É. Então, realmente, é complicado. Precisa trabalhar. Mas pessoas com sobrepeso tendem a ter mais dor na coluna? Não tem muita relação, né? Porque o aparecimento dessas dores, de hérnia de disco, por exemplo, é de forma espontânea. Ela pode ser uma pessoa obesa, uma pessoa magrinha, pode ser quem trabalha muito tempo sentado, mas aquela pessoa que também trabalha muito tempo, pode aparecer. Ela aparece de forma espontânea. A maioria das hérnias, 60% dessas hérnias é de forma espontânea. E somente 3%, imagine, é uma população muito pequena, é que se você fizer um esforço mais brusco que pode aparecer essas hérnias de disco. E as outras, não. 90% da população que tem hérnia de disco, ela não vai sentir dor pela hérnia de disco. Somente 10%. E são esses sinais desses 10% que você vai prestar atenção. Que às vezes é uma falta dessa sensibilidade na lateral da perna, um pé que você não vai ter força pra levantar. Uma forma mais grave é quando você tem uma dificuldade dos esfíncteres. Você pode fazer xixi, cocô, sem controle. Continência urinária, né? Isso, isso. Então, essas três formas juntas que você tem que avaliar melhor. Muito bom. Ó, Val, pega aqui agora essa cadeira. Thaís, adorei as dicas. Muito obrigada, tá? Obrigada. Eu só tenho uma dúvida pra gente fechar, porque eu lembrei de um negócio aqui, que é torcer a coluna. Ajuda ou piora? Ajuda. Ajuda? Principalmente essa região torácica, que tem pouca mobilidade. Então, aqui não é uma parede, mas faz de conta que é uma parede, tem movimentos assim que a gente faz. Pra alongar e pra dar uma torcida na coluna, né? Pra fazer um movimento de mobilidade dessa região torácica, também ajuda bastante a relaxar essa região das costas. Isso aí, minha gente. Vamos se cuidar, se prevenir, porque inclusive esses exercícios ajudam a gente a não adoecer mais pra frente. Fugir dessa estatística aí e não sofrer com dor nas costas. Obrigada. E não se preocupar muito também. Exatamente. É só atividade física e tá tudo certo. Maravilha. Obrigada, viu, Thaís? Até a próxima. Muito bem, agora eu tenho um recado pra você, porque de frente à praia e cercado por uma natureza exuberante, o Jardim Atlântico Beach Resort, em Ilhéus, se destaca como um dos melhores resorts pra família no sul da Bahia. No Jardim Atlântico, você vai encontrar uma estrutura completa pra você e sua família viverem experiências inesquecíveis, com uma qualidade de atendimento que se destaca pelo acolhimento, alegria, gentileza e tudo de bom, viu, que só Ilhéus tem pra oferecer. E além de toda a beleza das áreas verdes, piscinas e praias, um dos grandes destaques do Jardim Atlântico são as atividades de lazer. As crianças, os adultos se divertem bastante o dia todo junto a uma equipe sempre alegre, bastante capacitada e muito dedicada. E pra não deixar dúvidas sobre onde passar suas próximas férias e feriados, o Jardim Atlântico ainda está com diárias com valores especiais, hein, consulte condições e reserve já dias mais que especiais no Jardim Atlântico Beach Resort, em Ilhéus, pelo telefone 7336-324711 ou pelo site resortjardinatlantico.com.br. Bom, vamos falar sobre signos agora, como cada signo se comporta, quando se relaciona, quando tá namorando, quando tá apaixonado. Olha, eu já confesso que eu não sei nada sobre signos, viu, mas eu tô com um especialista aqui no estúdio, a Yves Asmar, que é astróloga e vai contar pra gente como cada signo se comporta quando se relaciona. Eu vou até chegar pra trás, vou incluir Daniel Vieira aqui, que eu sei que ele é falante, ele vai querer dar a opinião dele e eu também vou querer saber qual é o signo dele, como ele se comporta quando se relaciona. Tudo bem, Yves? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu já me entreguei, não sei nada sobre signos. Sou daquela que só lê o signo quando me é conveniente, entendeu? Quando eu tô na... Qualquer coisa, eu... Ah, então vou ler aquele signo ali de jornal. E se lê, se não for bom, também sabe... Acho que isso aqui não é pra mim, não. Sabe quando você lê e fala, não tem nada a ver. Por isso que eu não acredito. Eu também sou negação, só sei o meu signo. É? Sei que signo, Dan. Eu sou Ares. Ares? De 19 de abril agora. Ah, que maravilha. Hoje acho que tá encerrando o ciclo de Ares, né? Hoje, amanhã, tá encerrando. É, 22? Dia 19 encerra o ciclo... Não, é porque eu tô na alunação. O ciclo de Ares se encerra dia 20, quinta-feira, e já inicia já o de touro. Ah, entendo. Muito bem. Seguinte, a gente dividiu, então, por elementos. Signos de fogo, de terra, ar e água. Vamos botar aqui no telão, então, o primeiro bloco de signos de fogo. É isso? Eu acho que eu sou fogo, hein? Vamos botar aqui. Signos de fogo. Ares, leão e sagitário. Você sabia que era... Não sabia, eu falei pra casa aqui. Ares, leão e fogo, então. Então, como é que esses signos, geralmente, se comportam quando se relacionam e vir? Fale bem de mim. Não, primeiramente, gostaria já de desmistificar que não existe essa coisa, assim, ah, um signo comporta melhor que o outro, é melhor que o outro. Porque todos nós temos todos os signos. Sim. Certo? Cada área da nossa vida vai estar representando essa energia. Ah, não, mas o meu se comporta melhor do que todos. Então, o que acontece? Quando a gente fala, geralmente, o fogo, a gente fala sobre vida. Então, imagine o fogo, a brasa, a paixão, a energia. Sou eu. Ave Maria. Exatamente. Sou eu todo. Então, quando você apaixona, é daquele que dá tudo de si. É intenso. Se envolve, intenso. É intenso, né? É muito artístico, muito criativo. Gosta de coisas diferentes. Sim. Então, assim, o leão gosta da criatividade. O Ares dá ação. Aquele fogo da paixão, aquela intensidade. Viu aí, chuchu? Viu aí, chuchu? Chuchu? Você confirma, chuchu? Já tem um tempão que você é casado, né, Dan? Esse ano, estou fazendo 12 anos de casado na igreja, mas a gente está junto. Vamos fazer agora, em maio, 16 anos. Já está no segundo, filhote? Estou no segundo. Já está com cinco anos. Olha aí, está vendo? Eu não sei o signo dos meus filhos. Onde essa intensidade te levou, geralmente, é isso. Então, são signos ciumentos? Dá para a gente saber disso? São signos ciumentos, porém, entretanto, depende muito de alguns outros aspectos. Mas, normalmente, como são mais intensos, tem aquela coisa do controle, da liderança. O Ariano, por exemplo, é um líder nato. Então, às vezes, quando perde o controle das coisas, ele já fica agoniado. Mas não é muito relativo, depende de pessoa. É isso. Aqui a gente está dando uma coisa geral, né? Claro que, não é porque todo mundo do signo de Ares se comporta da mesma forma, né? A gente vai mudando. Então, signos de fogo, Ares, Leão e Sagitário. Então, são pessoas mais efusivas, mais empolgadas. Intensas. Mais intensas. O fogo da paixão. O fogo da paixão. Gostei, gostei. Vá, vamos para o próximo. Signos do elemento terra agora, não é isso? Signos de terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Esses são mais tranquilinhos? São mais práticos. São mais a carne. Dizem, dizem a astrologia que escorpião é aquela coisa do tesão, do sexo. Mas eu digo que o elemento terra, ele traz para a gente a energia do corpo. Então, quando a gente fala de touro, Virgem e Capricórnio, são mais ligados ao sexo. São mais o prático, são mais o toque. Entendi, querem pegar logo, né? Da presença. Entendi. Mas também assim, é aquela coisa, o Virgem vai observar. Tá. O Capricórnio vai analisar se você tem uma perspectiva da sua vida, né? Com o que você pensa da sua vida? O que você planeja para a sua vida? Certo. Não é assim, viver a lá você. Não chega e já vai pegando, não, né? Não, e touro tem aquela coisa do prazer. Então, uma das coisas que eu digo sobre touro, né? Ou o elemento terra, atraia pelos sentidos, né? Uma boa comida. Olha, as dicas para quem quer conquistar Joyce Alexandrino. Você acha que eu não ia falar, Joyce, sobre você, taurina nata aqui, entendeu? Uma boa comida. Ela tá caladinha aqui, ó. Eu tô ligada. Uma boa uma, né? Uma boa comida, um cheiro gostoso. Entendi. Ela é muito terra. Ela é muito terra, gosta do que é bom. Entendi. Gosta dessa coisa. E quando a gente tá cheiroso, leva pra uma boa comida, acabou. Ah, pronto. Aí, pronto. Já gosta de pegar, de contato físico. Levou pra aquele jantar, deliciou também. Aí também não sei nem seu signo, né? E é muito fácil essa favor da... Mas eu pensei, não esperar de um elemento terra, aquela coisa. Ah, eu te amo, você é maravilhoso, você é isso. Não. Ele vai mostrar normalmente em atitudes, né? Um presente, um lugar, né? Bem por aí. Mas é da ação, né? É, da coisa do... Exatamente. Entendi. Mas não é tão... Do toque, esse... Ai, meu amorzinho, abraçar. Não é tão meloso. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos pro signos agora do elemento A. Gêmeos, libra e aquário, né? Isso, nosso próximo elemento? Gêmeos, libra e aquário. E aí? O elemento... Esses signos quando andam. Pronto. O elemento A é o do movimento. Tá. Então imagine o A, né? Quanto mais movimento tem o A, mais intenso, mais maravilhoso ele é. Então assim, lugares diferentes, ele gosta de lugares diferentes, gosta de conversa, gosta de troca. Ele se preocupa com o outro de alguma forma. Então assim, conquistar uma pessoa de elemento A é você ter papo, é você ter conversa, ter assunto. Esse negócio de ser morno, ser, né? Não ter... Tem que ter? Não ter inteligência. Tem que ter a lábia. Tem que ter a lábia. É, tem que ter uma conversa diferenciada. Uma conversa diferenciada. Uma novidade, essa coisa do mesmice, né? De ficar sempre na mesma coisa, tem uma hora que enche o saco deles que eles... E eles se apegam rápido ou não são muito de se apegar? Dizem que o elemento A é volátil, né? Por ser esse movimento todo de elemento A, mas assim, há controvérsias. Tá. Há controvérsias. Quando você é uma pessoa de elemento A e você tem um parceiro, uma parceira, que traz essa novidade, traz sempre uma conversa, traz um papo, você realmente se sente atraído porque aquela pessoa te oferece tudo que te traz o seu brilho, né? Que te acende. Muito bem. E pra gente fechar, então, signos de água, câncer, escorpião e peixes. E aí tá o meu signo, agora eu vou poder confirmar se é isso. O aquário não tava na água ali, né? Eu fiquei pensando sobre isso aqui. É, quando eu comecei a astrologia, eu também pensava assim, mas aquário não tá na água, minha gente? Não, é ar. É que nem eu, eu perguntei a mesma coisa, eu falei, mas escorpião é do elemento água? Pois é, eu achava que era fogo a gente saber de astrologia. Como assim? Escorpião tá na água? Pois é. Não é essa associação, gente. Não é assim, óbvio, entendeu? Não é assim. Bom, vamos lá. Câncer, escorpião e peixes. Quando se apaixonam, se entregam? É, se entregam. Por quê? Se entrega, gente. Se entrega, gente. Se entrega. Horrível. Quando a gente faz o elemento água, a gente associa ela com nossas águas internas, que são nossas emoções. E são quando eles se apaixonam, eles se entregam. É a intensidade. Eles vão fundo no que eles fazem. Lágrimas não, né? Lágrimas. Lágrimas, Daniel. Lágrimas. Lágrimas de peixes. Muito drama. Você é viciada? Lágrimas. É terrível. Tem uma hora que você fala assim, mas por que eu tô chorando? Eu nem era tão apaixonada assim. Eu nem gostava tanto assim, tô chorando. É aquela coisa. São emoções. É. E a psique do elemento água é muito ligado ao sentir. Ele tem que sentir que ele quer. Ele tem que sentir que ele vai pra cama. Ele tem que sentir que ele vai praquele lugar. Ele tem que sentir o movimento. Você tem uma conexão. Então, quando uma pessoa vai conquistar uma pessoa que lamento água, vai em lugares mágicos. Olha aí. Lugares mágicos. Posso fazer uma consulta rapidinho aqui? Vai. Chuchu é de 7 de julho. Ela é o quê? Gêmeos. Gêmeos. Não, 6 de julho, câncer. Então, ela é água, né? É. Olha aí. Ela gosta das coisas mágicas. Ela gosta dessa coisa de sentir. Combina? Combina com... Qual é o seu? Com o Ares. Com o Ares. Com o Ares. Combina? Ai, meu Deus. Peraí, calma. Eu tô com medo. Será que não combina aqui na televisão? Chuchu não vai me perdoar. Com o que combina? 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 Não tem erro, meu filho. Minha filha é 20 de julho. Aí, ele pega um aquário. Aquário. O aquário. Eu adoro aquário. Ótimo. Eu achava que, ah, peixes, tenho que gostar de aquário. Gente, olha o meu nível de conhecimento sobre signos. Bom, maravilhoso. E aí, o que a gente fez? A gente viu também na internet, Ivi, uma tabela que a gente achou super interessante sobre compatibilidade nos signos. E aí, a gente já vai tirar dúvidas do Daniel aqui. Coloca aqui primeiro a primeira tabela para signo de Ares. Aí, tem a compatibilidade no sexo e na comunicação. Compatibilidade, sexo e comunicação. Então, por exemplo, eu não vou ler todo, certo? Mas o signo de Ares dá muito certo com o Sagitário, por exemplo. Tem compatibilidade. O sexo é bom e a comunicação rola altíssima também. Sim. Então, é uma indicação. Ares, procura um Sagitariano, querida. Vai lá, perca o signo. Já corta esse caminho. Vocês percebem que elemento fogo, ó. Ares, Ares, Leão, Sagitário, eles estão em alta, porque são elemento fogo. Eles conversam bem entre si. Sim. Certo? Já Ares e Gêmeos também, porque ela é metuável por esse cálculo. O que o ar faz quando vai para o fogo? Aumenta a labareda. Tá. E o fogo não pode apagar o vento. Sim. Só que já um Ares, não dizer que não é compatível, com o câncer, com o câncer, que é água, o fogo é apagado pela água e a água pode apagar, enfim. Resumindo, chuchu apaga meu fogo. Não. O que que acontece? Chuchu, muito provavelmente. Deu bom. Talvez era isso que você precisasse. Como eu falei, todos os dias apagassem o seu fogo, entendeu? Aquetassem você. Exatamente. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Próximo é do signo de touro. Então, touro está bombando aqui com capricórnio. Se dá bem com o signo de terra, né? Capricórnio. Capricórnio, virgem. E capricórnio. Então, temos essa compatibilidade aí no sexo e na comunicação. Próximo. Vamos lá, mais rapidinho aqui, minha gente. Gêmeos. Gêmeos é... Deixa eu dar minha pescada. É A. Ah, signo de A, então. Ali, casou com leão e casou com aquário. Sim, elemento A. Peixes é terrível. E com libra também, tá vendo? Elemento A com libra. Muito bem. Vamos lá para a próxima, então. Câncer, câncer. Chuchu aí, ó. Aí, ó. Chuchu se daria bem mesmo, chuchu. É com escorpião. É, chuchu. Com pisciano também. Compatibilidade baixa, viu? Sexo médio. Meu Deus. E comunicação baixa. Mas dance daqui não é uma coisa certa. Não, não, não. A gente veio para quebrar o paradigma. Não, querido, depois de mais dez anos juntos, você tem dúvida ainda? Não tem dúvida, pô. Não esqueça. Então, de fato, assim, compatibilidade, a gente tem muita compatibilidade. Claro. Sexo, bote alto isso aí. Olha aí, ó. Mas a comunicação baixa é o seguinte, eu tenho que estar o tempo inteiro comunicando e ela... O líder, o líder. Ah, pronto. Eu vou trazer Chuchu aqui, tá? Eu tenho que trazer. Tem que trazer ela aqui, para quando você falar sobre ela, ela também dá a sua opinião. Chuchu, eu sou mais de vocês, Chuchu. Sou do seu time. Vamos lá, então, para o próximo, leão, que tem alta, 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 com libra e com gêmeos. Então, leão e gêmeos são complementares. E ares tudo alto também ali, ó. Compatibilidade. Cadê ares? Leão. Leão com ares ali, ó. Aí é virgem já. Volta aí, gente. Leão. Leão foi tudo alto ali. Aí, também. Boa. Leão. Leão alto, pô. Leão tudo alto. Leão alto. Bora para virgem agora. Gente, virgem, vem aqui, média, 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 alta, alta, com escorpião, com câncer e com touro. Você entende que eu lamento água, eu lamento terra. A água molha a terra, a terra é alimentada pela água. Então, nesse, assim, para os primeiros momentos, já conheci a pessoa, qual signo é? Deixa eu ver. Porque, às vezes, gente, você está se irritando com o outro e você não sabe por que está se irritando. É verdade. É porque a incompatibilidade de energia não está batendo. Não está. E, às vezes, é isso também. Reconhecer essa incompatibilidade é bom porque você pode trabalhar mais isso, né? É. Não significa que você não pode se relacionar com o outro. Eu acho interessante quando você não conhece a pessoa direito, mas você vai... Eu estou entendendo isso. Você vai entender que essa pessoa pode ser um pouco mais fria, menos calorosa. E não quer dizer que a pessoa não está gostando de você, mas é porque ela é mais assim, né? Exatamente, é o jeito dela, né? Isso é interessante para o começo, né? Para vocês entenderem, não, ela não está afim de mim, não está nem aí para mim. É verdade. Na verdade, ela está, mas o jeito dela é diferente, né? Exatamente. É, você vai com essa pessoa de Capricórnio e você acha que a pessoa é fria até o talo. Uma pessoa de peixe muito misteriosa. Você fica assim sem saber. Passa, gente, para o próximo. Vai para peixes, logo. Vamos para peixes. Jói, qual é o signo do meu companheiro? Eu não sei. Virgem. Vamos ver. Escórpio, peixes. Peixes, alta com... Média. Está média. Está de boa. Está média. Não, por quê? Porque peixes e virgem são pós-complementares. Ah, é? E aí o que acontece? Se vocês entendem que vocês vieram para um aprender com o outro, dá match 100%. Pois é. Mas cansa às vezes também, né? É, eu entendo você. Olha eu me entregando aqui, está vendo? Na televisão. Muito bem, ó. Yves, adorei. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. A gente tem que fazer uma coisa semanal aqui para poder aprender mais de signos. Vamos. E com a presença de Daniel aqui também. Vamos. Vamos. Acho que eu também. Um militarista de signo eu virei aqui agora. Um militarista de signo, exatamente. Gente, Yves, está nas redes sociais, está o Instagram dela, está aparecendo aí na tela. Vai lá e enche ela de pergunta. Fala, Yves, você falou que o meu signo não bate com o do meu namorado. O que é isso? Pede para ela te explicar. Pede para ela te explicar que ela te explica melhor, viu? Está aqui, ó, o Instagram dela. Obrigada, viu, Yves? Obrigada a você. Adorei. Muito bom. Seguinte, você já ouviu falar em chat GPT? Sabe o que é? É, então não saia daí porque depois do intervalo a gente vai falar sobre isso. O Bande Mulher vai para um rápido intervalo. Olha o som de Daniel. Bora, Daniel. Sua pele no ar, minha boca na tua, bom, é bom demais. Amor, sua pele no ar, minha boca na tua, bom, é bom demais. Eu gosto de andar na praia com você, olhar o pé no mar sem ter o que fazer. Ver o tempo passar, ver o tempo passar, de mãos dadas. Quero sair com você, todinha arrumada. Louca, me beija na boca, me faz um carinho, me chama de gordinho. Louca, me beija na boca e tira minha roupa, faço o que quiser de mim. Promessas são dívidas de amor. Oi de Mulher de Volta com Daniel Vieira, fazendo música boa pra gente aqui nessa sexta-feira, feriadinho. Daqui você vai direto pra Micareta de... Itajimirim. Itajimirim, perto de Unápolis ali. Perto de Unápolis ali, no sul do nosso estado. Mandar um abraço pra toda a turma aí. Prefeito Luizinho, obrigado pelo convite. Maravilha. Hoje a noite promete. É no trio, viu? É no trio elétrico hoje. Que coisa boa. E aí próximo, no final de semana, também tem festa. Festa sublime aqui em Salvador. Final de semana que vem, a gente tem uma festa conceito maravilhosa, né? A festa sublime, parabenizar a MB por essa festa. É com o Belmarx, Daniel Vieira e o irmão de Alok... Dasha. Rashaque. Rashaque. Basca. Nossa, isso é... Que vergonha. Que vergonha que eu passei aqui agora. Eu falei o nome do cara... É um dia estouradíssimo. Não, eu sei de que ele é estouradíssimo, mas eu ia falar mascar. É Basca. Desculpa, Basca. Ele deve estar vindo a gente aí. E a atração. E Belmarx, vai ser o primeiro show do Belmarx depois do carnaval, né? Depois do carnaval. Eu sou fã de Bel pra caramba, né? Essa festa eu vou pra tocar, mas vou pra curtir também. Pra curtir também. E essa festa, como você falou, tem um conceito diferente, né, Dan? É, é. É um negócio chique, glamouroso. A AMB traz um conceito glamour pra festa sublime. É, a festa, sem dúvida nenhuma, surpreende as pessoas, porque tem grandes produtos e serviços da nossa cidade, do nosso estado, com o conceito, por exemplo, a doceria Priscila Diniz. Sim. Né? O buffet da Mion. Entendi. Então, assim, são muitas coisas que agregam essa festa, fora o artista Bel, que já é um conceito maravilhoso. E Daniel Vieira humildemente aqui falando de amor. Ah, fazendo aquele show gostoso. E o Bascar, que ele faz um show também maravilhoso. Quem já conheceu o trabalho dele, ele é incrível. Ele é irmão do Alok, né? Sim. Ele é irmão do Alok, as pessoas conhecem ele. Quando conhecem o trabalho dele, ficam impressionados, porque ele e a Alok não fazem o mesmo estilo, mas é muito bacana o show dele. Então, delícia. A festa sublime vai acontecer no centro de convenções. Então, dia 28, né, isso? Dia 28. Dia 28. Ingressos à venda aí, pra você curtir essa festa aí, de luxos. Dia 29, eu vou estar na maior festa de vaqueiros do país, que é a festa do vaqueiro de Milagres. Um abraço, meu prefeito César. Muito obrigado pelo convite. Que massa. É uma festa que eu sempre quis fazer parte. E Milagres tá me levando pela quarta vez, se eu não me engano. Coisa boa. Pra fazer parte dessa festa. Eu vou gravar uma versão ao vivo da música nova lá também. Sim, coisa boa. E já tem agenda de São João, Dan? Já tem coisa pra São João? Então, eu sei algumas cidades que eu toco de cabeça, mas realmente eu não lembro das 35 ainda. É porque a gente é extensa no São João, né? Já começa a bombar mesmo ali a partir do mês que vem, né? Eu acho que no finalzinho de maio a gente já começa a rodar, né? Já começa a rodar com mais intensidade, né? Porque eu falo mais intensidade porque assim, a gente consegue rodar o ano inteiro, mas quando chega no mês de maio são três shows no dia. É. Dois shows na noite, três shows no dia. Ah, já qual uma? Tem dia que a gente faz quatro shows, eu faço uma alvorada, por exemplo, em Elísio Medrado. Caramba. O show é oito horas da manhã na praça. É muito bacana, velho. Coisa boa. E tem um diferencial. Você não toca só sertanejo, você toca um pouco de tudo, né, Dan? É, eu consigo trazer tudo pro estilo Daniel Vieira, pode-se dizer assim, né? A gente faz umas versões que acabam... Eu falava sertanejo com a cara da Bahia porque a gente acaba trazendo versões, fazendo versões, trazendo as coisas, as músicas diferentes do pop. Eu fiz um trabalho agora chamado Forninho que eu toquei axé. Massa. No sertanejo. Sim. Então, a gente consegue flutuar, passear bem, a gente encerrou o Carnaval de Salvador mais um ano, fazendo um arrastão, foi muito bacana, é uma emoção muito grande. Então, a gente termina o Carnaval e começa a pensar no São João e a gente consegue se adaptar, mas sempre seguindo a linha, né? Seguindo a linha do trabalho. Estilo Daniel Vieira, gostei desse estilo Daniel Vieira, gostei. Muito bom, deixa eu te dar um recado, você tá precisando de espaço? Minha gente, o Stock Tudo Self Storage tem a solução, viu? Lá você pode alugar depósitos dos mais variados tamanhos pra armazenar tudo de forma prática, segura e o melhor, com um ótimo custo-benefício. Guarde sua mudança, seus arquivos e também aqueles objetos, sabe, que ocupam espaço aí na sua casa, no seu escritório. É um conceito novo, moderno e prático. Conheça o Stock Tudo no Vale do Algunjá, solicite o seu orçamento pelo telefone 7133560088 ou pelo site stocktudo.com.br. Seguinte, se você acompanha as notícias sobre inovação, certamente já ouviu falar em ChatGPT, mas o que exatamente essa ferramenta é, né? Essa ferramenta que tá dando o que falar aí no mundo todo. Ó, com apenas dois meses de funcionamento, o ChatGPT já tinha conquistado 100 milhões de usuários e gerado muita discussão. Bom, pra falar um pouco sobre isso, a gente tá aqui com o publicitário Kim Nery. Tudo bem, Kim? Tudo bom, Pamela. Seja bem-vindo. Obrigado. Já chamei Kim ali no bastidor, falei, Kim, vamos render bastante ChatGPT, porque eu conversei bastante sobre isso no final de semana. As pessoas estão falando muito sobre ChatGPT. É só o que se fala no Instagram, no TikTok, tudo isso, né? Tem os memes de ChatGPT também, que a gente separou, vai mostrar já, já. Aqui os memes, vou estudar programação pra ficar rico, a gente vai viver, e aí o ChatGPT vai substituir todos os programadores. A gente vai morrer! Gente, o negócio é sério, mas peraí, antes a gente entrar nos memes, calma, antes de entrar nos memes, deixa o Kim explicar primeiro o que é e como funciona o ChatGPT, Kim. Vamos lá, o ChatGPT é uma inteligência artificial, o que é isso? É uma tecnologia, é um robô, que tá atrás de um site, você vai lá, chat.openai.com, que todo mundo pode utilizar, é de graça. E ele funciona como um chat, como um WhatsApp, como uma troca de mensagens que você tem no seu celular, né? Tá. E aí você faz perguntas a ele, e ele responde como uma pessoa. E você pode fazer perguntas complexas, você pode pedir pra ele criar coisas pra você, você pode pedir pra ele criar música, você pode pedir pra ele criar uma programação. É assim. É isso, você pode basicamente pedir qualquer coisa no ChatGPT e o robô vai te responder. Por exemplo, você pode pedir, ChatGPT, escreve lá, eu quero, escreva um texto com 20 linhas sobre o papel da mulher na política. Exato. Aí sai lá o texto. Prontinho. Aí eu falo, não gostei, refaça. Ele refaz. Ele refaz, ele ainda refaz. Transforme isso numa poesia. Ele vai lá e transforma o texto que ele escreveu numa poesia. Transforme numa música. Ele vai lá e transforma numa música, um texto sobre o papel da mulher na política. É isso aí. Gente, eu tô, eu tô, juro. Eu fiquei muito surpresa, porque eu fiquei pensando assim, qual é o limite disso, Kim? Onde é que a gente vai chegar, né? E essa é a discussão que tá todo mundo se fazendo. Por exemplo, o ChatGPT ameaça o Google. O Google pode deixar de ser essa ferramenta tão importante assim que todo mundo consulta? Vai todo mundo migrar pro ChatGPT? O que é que você acha? Olha, o ChatGPT tá assustando o Google. Posso dizer assim, dessa forma. Sim. Porque a Microsoft comprou 49% da OpenAI, que é a empresa que é dona do ChatGPT. Sim. E na mesma hora já integrou a funcionalidade no buscador dela, que é o Bing, que é concorrente do Google. Mas o Google é dono de 90 e tantos por cento do mercado de buscas da internet. Mas na mesma hora, as ações do Google começaram a cair, porque o pessoal foi correndo pra o Bing querer falar com essa inteligência artificial que respondia de forma mais direta. Porque às vezes você vai no Google e às vezes você nem sabe fazer a pergunta que você quer fazer. É. E você faz uma pergunta natural, como você faria pra outro mano. Pô, mas como é que eu faço um bolo de chocolate? Você não pergunta pro Google como eu faço um bolo de chocolate. Você coloca bolo de chocolate e receita. E aí ele vai lhe dar um monte de coisa. Ele vai lhe dar inclusive propaganda, inclusive site que vende bolo de chocolate, que é diferente do ChatGPT, que ele vai mais direto na resposta, né? Exato. Ele vai direto ao ponto. Tem noção, Daniel? Eu tô curioso demais. Vá. Eu sabia que você queria mandar uma perguntinha. Eu queria saber, pelo Bing você faz também a mesma consulta que você faz pelo chat.iei? O ChatGPT, a tecnologia por trás do ChatGPT tá dentro do Bing, mas ainda não tá disponível pra todo mundo. Tá um formato de beta, que ainda é só pra teste. Tá mais disponível nos Estados Unidos. Mas já gerou uma mudança completa no mercado de buscador e já tá assustando o Google, que já anunciou também a sua própria ferramenta de chat, que eles vão chamar de BARD, que já tá disponível nos Estados Unidos, mas ainda não no Brasil. Caramba. Kim, então é o seguinte, a discussão também passa por isso, né? Qual é o futuro das profissões? Agora você pode botar os memes aqui. Futuro das profissões, por exemplo. Uma profissão de jornalista, pra quem escreve matérias. Eu posso jogar lá as informações no ChatGPT e ele me dá a notícia pronta. É isso aí. Kim, minha profissão vai acabar? Não, não vai acabar. Você vai acabar aqui? Não, não, não vai acabar. Eu acho que a profissão de todo mundo vai ficar mais produtiva. Então o jornalista vai poder fazer um primeiro esboço do texto que ele vai querer fazer dentro do ChatGPT. Você vai poder escrever seu texto, colocar no ChatGPT e pedir, vê se tem erro de digitação, vê se tem algum erro de coloquialismo. E ele vai lá e responde na mesma hora. E ele vai lhe dar opções. Pô, muda esse parágrafo pra mim, me dá uma coisa mais animada. Mas ele não vai tirar aquela coisa humana de você... Tem que ter a essência humana ali. A ideia é aquela coisa que a gente tava conversando do compositor, né? Por exemplo, do compositor. Então o cara vai buscar uma palavra que termine com ad, né? Aí ele vai lá, poxa, pense em alguma coisa que termine com ad pra rimar. E aí pode ser que ajude, né? 50 milhões de possibilidades, né? Vou dizer que são 100 trilhões de parâmetros dentro do ChatGPT. É um negócio, assim, absurdo a tecnologia por trás. Ele busca várias referências, né? É assustador, né? E tem assustado, inclusive, os professores, a comunidade escolar, que inclusive tem se movimentado sobre isso, porque os estudantes estão aproveitando o ChatGPT pra fazerem os seus trabalhos estudantis. Por exemplo, aqui, ó, tem esse meme. Professor, parabéns, sua redação foi nota 10. Aí o aluno responde, obrigado, professor, demorei muito fazendo. Olha a cara do ChatGPT, olhando, não tem nem vergonha na cara, botou lá e fez em alguns segundos o texto. Aqui, ó, ChatGPT é literalmente bizarro se você pedir pra ele fazer uma redação de 50 mil palavras, ele faz em 30 segundos. Não, devia nem estar mostrando isso na televisão, né, gente? Passa pro próximo. É isso, a comunidade que faz, que estuda a EAD deve estar feliz, né? Não é? Não, gente, sério. Vou usar o ChatGPT pra entender os memes. Tô parecendo uma velha. Tem isso também, né? Perguntas básicas, bobas, tudo o ChatGPT responde. O que você quiser. Outro dia eu tava pesquisando e eu fiz, ah, quero fazer uma viagem pelo litoral norte baiano. Vou ter três dias, ChatGPT, tenho três dias pra viajar no litoral norte baiano. Me dê dicas de viagem com programação pra dia, tarde e noite. Ele, em 10 segundos, ele me responde. Vá almoçar em tal lugar, use tal praia bacana pra você ir. Tá nesse nível aí? Não, é surreal. Eu vou fazer uma viagem agora, eu vou fazer uma viagem agora e vou... Vai ser minha primeira pesquisa, então. Depois eu vou fazer a pesquisa da composição, viu? Mas é isso também, né? Se discute muito sobre os limites do uso dessa ferramenta, né? Inclusive, ferramentas como essa, que é uma ferramenta de inteligência artificial, né? Inclusive, o tema inteligência artificial tem rendido muito. Tem, por exemplo, tá se vendo hoje em dia pessoas que conseguem... A ferramenta de inteligência artificial que conseguem copiar totalmente a voz de outra pessoa. E as pessoas estão usando pra passar trote, usando a voz por a inteligência artificial. Olha o nível. Pra dar golpe. Então, assim, a gente tá aqui dando risada, mas é um negócio sério que pode mudar como essa sociedade hoje vive, né, Kim? É isso. Eu vejo muito que a gente tá no início de uma grande revolução, talvez até maior do que foi a internet 20 anos atrás. Eu tô com medo, é. O que a gente tá vendo, essas inteligências artificiais, como o chat GPT, como o Midjourney, que faz as imagens que a gente tava falando mais cedo. Como essas que fazem voz de seis meses, um ano pra trás, pra o nível que elas estão agora, que você às vezes não consegue perceber se é um robô ou é uma pessoa por trás. E elas têm um negócio que elas funcionam por uma tecnologia chamada rede neural. Ela aprende por si mesma. Ela aprende pelo que tá fazendo. Então, elas melhoram automaticamente. Então, de seis meses pra cá, ela melhorou muito. Daqui a três... Vai melhorar mais. É. Então, a gente tá mudando o mercado como um todo. Quer dizer que a inteligência artificial está aprendendo ao passo que ela vai falando, respondendo perguntas, ela vai aprendendo também. Vai aprendendo mais. A gente vai limitando. A gente que limita o chat GPT, né? Quanto mais gente, você mesma falou, tem 100 milhões de pessoas usando em duas semanas. Exatamente. Quanto mais gente, mais interações esse robô tem com pessoas, melhor ele vai aprender a funcionar. Você já imaginou se esse robô se revolta? Começa a dizer um monte de coisa errada. Não, você já pensou se ele se revolta, começa a pegar, apaga toda a sinaleira, todos os semáforos do mundo. Imagine. É isso aí. Entra em todos os sistemas, aprende como é que... Daniel, tá assistindo muito filme, né? É, velho. De ficção científica. Misericórdia. Dá medo mesmo, viu? Mas, bom, isso é informação. Você tem que ficar bem informado, ficar ligado aí, claro, pesquisar mais sobre esse assunto. O chat GPT é como um site, né, Kim? Exato. Então, assim, dá pra você entrar aí agora no seu computador. Qualquer pessoa pode começar a usar porque tá funcionando. Tá, tá funcionando. É de graça, ele tem uma versão paga pra quem quer usar ele profissionalmente, mas ele tem uma versão... É 20 dólares por mês. Tá. Então, se o cara tá usando profissionalmente, é, não acho que não é tão caro assim. Isso. Kim, obrigada. Gente, obrigado a vocês. Não sei se eu fiquei mais feliz ou mais angustiada depois da nossa entrevista. Kim, medo. Kim, medo. Kim, medo. Valeu. Obrigada, Kim. Até a próxima, viu? Adorei. É, minha gente, é isso. Ó, vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. É, minha gente, é isso. Ó, vamos pro rápido intervalo, dá uma aliviada, beber uma água aí com tantas informações. Daqui a pouquinho tem as dicas da nossa agenda cultural com o Edu Alves. Dan, canta pra gente, porque isso nenhum robô substitui. Uma música que pegou a galera do interior toda assim, ó. O sabonete de motel foi a brincadeira de um amigo meu. Não deixe isso acabar a nossa relação, não, não, não. O sabonete de motel não pode ser o causador. O meu amigo vacilou, não faz assim com o seu gordinho, amor. Bande Mulher de volta, vamos direto pras dicas da nossa agenda cultural com o Edu Alves. Boa tarde, Pam, boa tarde pra você que tá aí acompanhando o nosso Van de Mulher. Nesse feriadão, fim de semana tá só começando. Como a gente diz aqui na Bahia, até domingo tem muita água pra rolar. E é por isso que hoje eu não tô no estúdio, tô aqui dentro de casa. Sabe por quê? Vocês sabem que eu sou o rei da agonia, né? Por isso eu resolvi fazer agenda dentro de casa. Porque depois daqui, ó, eu caio no mundo e vou curtir meu feriado. Mas não se preocupem não que em segunda eu tô de volta na programação normal com as matérias, as resenhas e as diquinhas, viu? Mas, ó, não é porque eu tô em casa que vai ser moleza hoje não, viu? Já separei as dicas pra vocês curtirem, assim como é o final de semana. Porque eu tenho certeza que vai ser prolongado. Então tem muita coisa pra fazer. E é por isso que eu já trago aqui uma dica que vocês gostam muito. E além de tudo, é gratuita. Baile de todas as cores, comandado aí por Ayla Menezes. O baile acontece amanhã, no sábado, a partir das 19 horas, lá no Largo Quincas Berro d'Água. Inclusive, passe o tempo que foi, eu nunca vou superar os vídeos de Ayla dançando no meio da galera. Solta aí pra gente te ver. Inclusive, devo no Nego, pago quando eu quiser. Tô devendo aí uma visita a Ayla Menezes, lá no Baile de Todas as Cores. Mas vou pagar, viu, Ayla? Eita, que o Baile de Todas as Cores é um verdadeiro acontecimento, né? Mas agora, a gente continua falando do Pelourinho, inclusive do mesmo Largo. No Quincas Berro d'Água, já no domingo, acontece o projeto Forró no Parque. A gente já conhece como é que funciona. Eu já estive lá, já fiz uma matéria e trouxe aqui. Vocês assistiram no Bande Mulher. É uma grande e justa homenagem, comandada por Del Feliz, para o nosso forrozeiro aí, o rei do forró temperado, Zelito Miranda. É uma edição gratuita, então, se você aí quer abrir alas para o São João e quer participar dessa homenagem a Zelito, é só ir lá no Largo Quincas Berro d'Água nesse domingo. Enquanto isso, sobe o sonho pra gente dançar um forrozinho. Vocês sabem que não tem como fazer agenda sem falar da concha acústica, né? E nesse domingo, dia 23 de abril, quem se apresenta por lá é o cantor Zé Ramalho. Ele que está fazendo uma super turnê nas principais capitais do Brasil. Chegou a nossa vez de curtir esse show, que tem músicas inéditas e também tem aqueles clássicos que a gente gosta, viu? São mais de quatro décadas de muito sucesso. Então imagina como é que vai ser esse show. Então anota aí pra não esquecer, viu? Zé Ramalho na concha nesse domingo, a partir das 19h. Eita minha gente, que Zé Ramalho é puro suco de música boa, hein? Eu gosto muito. E por falar em música boa, eu lembro logo do nosso Axé. E a Axé me lembra logo o Carnaval. Inclusive, Carnaval, seu lindo avó, logo que eu tô com saudade, viu? Fala de Carnaval, a pessoa fica logo alegre, né? Ó, minha gente, Carnaval já passou. Mas Bel Marques vai comandar uma super festa pra gente lembrar um pouquinho dessa folia que a gente ama, viu? Ele vai comandar um show no dia 28 de abril, no finalzinho do mês, lá no centro de convenções. Os ingressos são limitados. Então corre no site do Bora Tickets e garante logo o seu. Esse é o primeiro show do artista depois do Carnaval. Então imagine só como é que vai ser. Sobe o som aí de Bel pra gente lembrar um pouquinho do Carnaval. E é nesse clima gostoso, nessa empolgação que eu vou ficando por aqui hoje. Mas semana que vem eu volto depois de curtir um senhor feriado. E façam como eu, curtam, mas com moderação, viu? Beijo e até mais. Tá aí, valeu, Edu. Chega de coisa boa pra fazer no final de semana. Inclusive, hoje tem show de Daniel Vieira aí no interior do estado. Itajimirim. Itajimirim. Muito bom. Daqui vai direto pra Itajimirim. E tem show próximo final de semana. Agenda toda. O Instagram de Daniel já tá aí na tela, tá? Pra você acompanhar essa agenda de shows aí desse querido. Dan, e música nova na área. Música nova. E se seu passado falasse, o que ele falaria? Tem algumas pessoas que iam ter problemas. Se seu passado falasse, Daniel Vieira. O orgulho do nada que eu ia ter no meu passado. Se meu passado falasse, eu ia ficar tão orgulhoso. Eu ia virar novela. Eu queria fazer um vídeo sobre o meu passado. Quem aguenta, gente? Mas é verdade, viu? Ele só falaria coisa boa. Porque você é um cara massa. Não, é verdade. Eu não tenho um histórico ruim, não. É um histórico de menino bonzinho. Desde que os outros falem isso, Daniel. Não é você que vai falar. Mas tá certo. Bom, essa música já tá nas plataformas. Tem clipe rolando. Tem um clipe rolando. A música tomou um corpo. Que me alegrou demais. Uma aceitação muito bacana. Porque é uma música que fala de amor. As crianças estão cantando. Eu fiz uma versãozinha pra meus filhos cantarem. Que legal. Tirando a palavra sexo e botando dengo no lugar. Sim, boa. E acho que quando a criança canta, acho que a coisa ganha uma naturalidade maior. Sim. Estou muito feliz. Agradecer aos compositores. A todo mundo que abraça o meu trabalho de coração. Eu sou mesmo Daniel Vieira, como eu falo. Meu passado falado. Mesmo Daniel Vieira de sempre. Falando de amor. Sempre tentando me conectar com as pessoas. Estou muito feliz com essa música. Coisa boa, Dan. Você merece. Muito obrigada. Muito obrigada, meu parceiro da Santona. Luizinho. Luizinho. Arrasou. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua companhia nessa semana inteirinha. Que finaliza hoje com esse feriadinho. Segunda-feira eu estou de volta ao vivo. A partir de uma da tarde aqui no nosso Band Mulher. Um ótimo final de semana pra você. Dan, vamos fechar com música nova? Se o seu passado falasse, já ouviu pra vocês. Tchau, gente. Se o seu passado pudesse escolher Qual foi o beijo que mais mexeu com você? Se o seu passado pudesse se te ver Será que ele aprovaria esse teu plano B? Se eu te conheço bem Você não tá feliz com o presente De olhos abertos, sem cega a outro De olhos fechados, sem cega a gente Mas você não assume o que sente Eu sou a boca que você quer beijar Eu sou o sexo que você quer fazer Eu sou o abraço que você quer morar E o futuro que você quer viver Eu sou a boca que você quer beijar Eu sou o sexo que você quer fazer Eu sou o abraço que você quer morar E o futuro que você quer viver Se o seu passado falasse Era isso que ele ia dizer Se o seu passado falasse Era isso que ele ia dizer Eu sou o seu passado falasse